Eram feridos em um grave acidente na zona rural, lá da cidade de São Francisco, que fica ali na região de Sousa. Lá pertinho da cidade de Sorriso, lá de Sousa. Testemunhas, segundo testemunha, de acordo com testemunhas, eles trafegavam em duas motocicletas quando um dos condutores perdeu o controle e colidiu no outro, na outra motocicleta. Olha ali, ó. O SAMU foi acionado, as vítimas foram levadas para o hospital regional lá da cidade de Sousa. Manda um abraço para a Sousa, toda a Sousa, cidade de Sorriso, ó. Chega para cá, 12h41 agora.